Oi, eu me chamo Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo, meu! E dessa vez eu dou pra vocês novamente um vídeo de Raftcraft. Eu tô junto aqui com a Duda, nessa foqueria muito linda. E hoje nós temos várias coisinhas legais pra gente tá fazendo aqui, não é, amor? Nossa, muitas coisas legais. Então, eita! Ô, João, eu falei que isso ia aparecer no próximo episódio! Eu tô comendo coquinho! João, eu falei que isso ia aparecer no outro... Não dá, gente! Eu quero trazer um negócio organizado, eu não consigo. Mas eu gosto desse aqui, João. Meu Deus do céu, né? Eu tô comendo coquinho! Acabou o coco! Você gosta de coco, João? Sim, deixa eu ver se tem mais aqui. Eca! João, eu preciso aqui pra sobreviver nesse lugar, João! Ô, tem uma ilha pra lá, vem! Meu Deus do céu, não, tem tubarão! Vem! João, vem pra cá, tem tubarão aí! Não! Meu Deus do céu! João, você tá pirando a cabeça. Você vai morrer! Vem pra cá, homem! Você vai morrer nesse lugar aqui. É o seguinte, hoje o que eu quero fazer... Já que você tá aqui, então você vai ter que me ajudar. Mas tem que matar um tubarão. E se eu não quiser matar? Ô, ele te mata, então. É simples. Vai dar comida? Vou, vou. Mas não tem... Na verdade, é o seguinte... É, não tem... Não, para de quebrar as coisas, homem. Para de quebrar as coisas, senão ela vai morrer de frio! Para! De presente! Eu tirei uma... Sim, vai entrar vento. Você não tá entendendo. Isso aqui é tudo doido. Mas, vem cá, João. Eu te dou comida. Não! Para de quebrar minha casa! Comida de sobra. De quebrar minha casa. Meu Deus do céu. Cadê onde tem comida? O coco acabou. Não, depois eu te dou comida. Agora não tem. Vai ter que matar o tubarão pra pegar a carne dele, entendeu? Ah, entendi. Entendeu, então. Não, não, não sai, não quebra não. Não quebra não. Essa casa que foi mais difícil de construir, aí vai começar a chover, aí vai encerrar tudo. Você não tá entendendo, João. Eu já tô com fome de novo. Mas você não para quieto. Tem trigo ali, ó. Você quer comer trigo? Parece aquelas crianças chatas, tá ligado? É, é isso mesmo. Pai crianças chatas pra caramba, ó. Tem trigo. Cadê minha foice aqui? A minha foice tá aqui. Não. Não senta a minha foice. Quanto eu dei muito, né? Tem que fazer pão para o jantar, então ela vai destruir a casa. Né? Não, mas ó... Isso, o trabalho é pra mim. Não, para de fazer isso. Isso é tipo alimentar um outro, tá ligado? Meu Deus, você destruiu minha... Pronto, agora ficou mais bonito. Tá bom, vai ficar assim, então. Ele mudou de porta, tá? Eu não sei o que tá acontecendo mais nesse lugar aqui. Isso aqui tá tudo errado. Tudo errado, João. Olha aqui pra mim, João. Tá tudo errado. Olha aqui pra mim. Né? Por que você tá fazendo isso, João? Eu tô aqui. Por que você tá fazendo isso? Porque eu tava com vontade. Senta no chão e conversa comigo. Não é que quando eu como coco eu fico louco. Ah, tá. Entendi. Só coco? É um zumbi agora? Eu posso. Não, não pode não. Vamos embora. Ó, eu vou mostrar. Tem um tubarão aqui próximo. Só que ele é meio perigoso. Aonde? Meio perigoso. Ele tá aqui próximo. Tá na redondez. Eu tava dando um bizu aqui quando eu tava construindo as coisas. O tubarãozinho apareceu aqui. Não sei se ele já foi embora, já. Espero que tenha ido embora. Calma aí. Calma aí. Eu vou me cortar aqui, daí ele vem atrás. Calma aí. Nossa. Não, ele tá ali ainda. O bichão tá ali ainda. Tá, ele vai ter que matar aquele tubarão. Eu vou tacar um pedaço de madeira na cabeça dele. Calma aí. Não, não. Não vai dar certo. Calma, calma. Vai, vai. Calma, calma. Deixa eu só me alimentar primeiro que depois ela vai bater nele lá. Meu Deus do céu. Não, eu vou tacar uma madeira na cabeça dele. Não. Não chegou. Eu óbvio que não vai chegar daqui, né? Se quer ser comigo, tá... Meu Deus do céu, você tá doida a cabeça. Tá bom, eu vou chegar mais perto. Não, 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 não. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, vem cá primeiro. Vem cá primeiro. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que o tubarão não gostou de você, não. Eu joguei, eu joguei, eu joguei, eu joguei, eu joguei, joguei. Ele morreu. Ele morreu? É, ele tá parado igual pedra mesmo. Acho que ele vai querer comer seus galinhos. Pra que ele vai querer comer galinhas? Tem a gente aqui? Não, mas a gente é só osso. Eu sou só osso. Eu não. Você não? Eu sou só osso. O João tá de regime, não tá, João? Não. Você largou, João? Larguei. Eu sou fracassado, João. Por que você fez isso, João? Porque todo mundo tava roubando minha comida na geladeira. Eu não roubava, porque era muito ruim. Ah, tem pão. Vim, tem pão aí, pelo amor de Deus. É, tem. Mano, eu tô morrendo de fome ainda. Eu também. Ninguém deu nada. Eu também. É que lá não tem nada, entendeu? Por isso que eu falei. Pra você aparecer no próximo episódio. Mas não, você que tinha agora, agora é muito pão. Deixa eu dar um pão, pão. É o que tem. Tomou outro pão aí. Tem mais nada. Por que você não vai tomar pão ali? Porque não... Porque eu não tenho a inchada. Então, porque eu não tenho a inchada. Foi o tio da piada do Pavel. Pra como é que eu ensinou a fazer as coisas? Não, meu. Não, mas era só colocar semente aqui. É, era só ter colocado semente. Ah, então eu boto semente. Agora você tá pisando a... Sim, eu tô quebrando mesmo. Eu, 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 eu... Eu não sei o que tá acontecendo. Ah, eu não sei mais o que tá acontecendo aí nesse lugar aqui, tá bom? Eu tô ficando doida e cabeça já. Mas eu tenho que planejar como é que nós vai matar aquele tubarão. Porque nós temos que ir pras outras vidas. Que não adianta só ficar aqui. Aqui nessa aí não tem nada. Nós vai morrer aqui desse jeito. Vai morrer? Doido. Nós temos que ir pro mar. Aqui no mar tem um tubarão. Eu vou começar a comer as madeiras aqui. Não, não come as madeiras não. A miséria tá tão grande que ele tá tendo que comer madeira. Eu, eu preciso de mais pão. Para de bater, João. Eu já tô morrendo. Eu já tô, ó. Eu já tô morrendo, tá? Chega. Passa o pão. Passa o pão. A casa é do Sky agora. Passa o pão. Vai, pega aí o pão, seus mortos de fome. O João roubou pão na casa do Sky. Não, não comece, não comece, não comece. Do Sky. Meu Deus do céu. Então essa casa é meio problemática. Ela tem muitas portas. Essa casa me deixa do lugar. Tem muito errado esse lugar. Não, eu tava fazendo tudo errado. Eu vou fazer uma espada. Oi, Sky. Oi. Eu posso matar o Shark Nelson aqui? Não, ainda não. Você vai desmatar ele. Como é que você mata ele? Eu vou matá-lo com um pão, duvida? Você vai matar ele com um pão? Duvida. Não, pera aí. Não, eu vou matá-lo com um cocoabinho. Deixa eu chegar. Ah, ah, ele tá voando. Ele tá voando. Ah, ai, ai, ai. Oh, esse tubarão... Por que esse tubarão tá voando? Não, eu preciso ver isso de perto. Eu preciso ver isso de perto. O que tá acontecendo com esse tubarão? Ele vai te atacar. Vai não. Tá, bicho? Meu Deus, o tubarão, ele voa! O tubarão voa aqui. O que tá acontecendo? Alguém já viu que tubarão voa? Ah, não. Assim... Eu vou comer mais coquinho. Eu vou comer coquinho. Ô mãe, por que tem uma pistola nas suas costas? Tá, eu trouxe uma arma no escondido. Não se tirou isso. Talvez assim, caso precisasse, não sei, baixe por aí. Ela duvidou do seu potencial, falou que você não é capaz de defender ela, por isso que ela vai te largar e te trocar por uma galinha. Ué! Eu vou embora. Eu vou embora. A série é toda sua, João. Tchau. Fica. Vem cá, tubarão. Pode me levar. Me leve junto. Solada na cara, eu não sabe por quê. Leva o quê? O tubarão que eu não faço nada na cara. Ele voa. Só quero saber por que ele voa. Meu Deus, ele tá voando mesmo. Alguém me explique o que tá acontecendo nesse lugar. Eu sei que eu tô comendo coquinho, plantando mais coquinho pra depois comer mais coquinho. Meu Deus! Essa série tá tudo errada. Eu não sei o que tá acontecendo, mas não. Por que o tubarão tá voando? Por que você tem uma arma? E, João, por que você tá pendurado nessa árvore? Por que eu tô comendo coquinho? Por que eu tô comendo coquinho? Eu não posso comer coquinho. Eu prefiro morrer. Morre? Por que você tá com a cabeça na árvore? Eu como o braço dele e a perna. Canibal, galera, que também. Tá bom, não. Não, só tô com fome. Tu vai comer qual dos braços? Meu Deus do céu, gente. O que tiver mais gordura. Calma, calma. Vamos fazer o seguinte. É como o resto, então. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar madeira aqui. Vamos pro barco. E vamos até esse lugar, porque tem um tubarão voando. Esse tubarão tá me incomodando ainda. A gente deveria matar ele. Mas como vai matar ele? Você tá voando. A gente faz uma torre. Não, uma torre. Desculpa, gente. Eu tenho problema de mira. Vou acertar um de vocês. Desculpa aí. Não é que voa mesmo? Nossa, ela é vesga. Não é ruim de mira. Não, é que você não tá entendendo. Ela era vesga mesmo. Mas daí ela mudou isso. Ela tá voando. Tá, ok. Não, é verdade isso. Tô mentindo. É verdade. Ela é vesga. Ela fez um tratamento. Eu sofri muito burro. Por que eu tô cansado? Eu não tô cansado. Eu tô cansado. Eu só tava com uma porquinha. Toma água. Você não para aqui. Maica. Cadê? Onde tem água? Onde tem água, João? Olha pra frente. Mas isso é água salgada. Mas é o que tem. Se vira. É o que tem. É o que tem. Ninguém mandou ficar na chuva. Você vai pegar o produto em mim e vai morrer. E eu não vou cuidar de você, não. Nenhum. Se vira. Eu falei. A gente deixa ele morrer pra comer a carne aqui. Se eu morrer, pelo menos eu morri comendo coquinho. Morreu comendo coquinho. Coco é ruim. Pior que coquinho é ruim mesmo, é verdade. Olha, eu já tenho madeira suficiente. Eu precisava fazer uma espada melhor. Você quer uma espada, João? Não, eu quero matar o tubarão. Mas então, você vai matar o tubarão como? Coquinho. Coquinho. Vai tacar os coquinhos no tubarão? Vou. Entendi. Ou eu mordo ele. Você vai morder o tubarão? Nossa. Olha, na teoria... Mas só se ele te morder. Isso mesmo. Na teoria... Na minha teoria, a lei do mais gordo ganha. Eu sou mais gordo que o tubarão. Acho que não. Tá, talvez um pouco. Ele não pesa uma tonelada e meia. Mas a Duda pesa. Na tonelada também. Oh! Uou! Que? Ao vivo. É claro, aqui é um reality show ao vivo, entendeu? Que é sobrevivência melhor que largados pelados. Vambora. Vambora, Brasil. João, por que você está sendo coquinho? Tô fazendo mágica. Na real mesmo. O que tá acontecendo? Tô curtando a árvore que faz coquinho. Mas aí... Mas aí, você não vai conseguir pegar o roquinho? Não, daí depois eu dou um jeito. Eu flutuo ali. Eu peço pro tubarão lá buscar. Aí não, mas dá pra montar nele e sair voando. Olha, eu vou fazer uma espada, tu fez. Né? Vou fazer uma espada pra todo mundo aqui. Não, eu não quero espada. Não quer espada? Ele quer matar coquinho. Ele quer usar coquinho. Coquinho é vida. Eu vou colocar o nome daquele tubarão de coquinho. Ai, meu Deus. Agora eu quero domesticar o tubarão. Vou domesticar. É meu agora. Ninguém mata aquele tubarão. Eu duvido que você vai domesticar aquele tubarão. Eu duvido. Eu vou ficar olhando agora. Agora eu quero ver se eu domesticar. Vou montar nele. Onde está o coquinho? O coquinho está pra lá. Não, isso é voando? Não, ele está ali ainda. É o coquinho. Não, onde? Está aqui, ó. Aqui na frente. Para cá. Ele sumiu. Não, cara aqui não. Está voando ali. Pera aí, ele sumiu mesmo? Não, ele está aqui. Eu não estou vendo ele. Nem eu. Gente, vocês estão tudo bugados, então. Ali, ali, ali. Olha aqui, ó. Ah, agora está ali o coquinho. Cadê o coquinho, vem cá. Vem cá, eu vou lá atrás dele. Ai, meu Deus do céu. Eu vou domesticar ele, você fica vendo. Gente, liga para a ambulância e já está... Eu vou censurar essa parte. Meu Deus do céu. Então, aqui temos um animal indo para a morte. Nossa, tem outro bicho tacando ali. Para fazer o bicho voar mais? Nem. Acho que você não chegou, não. Por que quem atirou no coquinho? Para de atirar nele. Ele me derrubou, viu? Ele fica atirando nele. Está muito errado. Ah, eu vou embora dessa ilha. Sério, ele vai morar no oceano agora. Tá bom. Agora eu vou matar ele, além do mais gordo. Tá bom, cara. Você não vai se matar ele. Vai. Ah, eu caí de novo. Ai, meu Deus. Vamos indo para o barco aqui, irmão? Porque nós vamos abandonar essa ilha aqui. Então, você vai ficar nessa ilha ou vai querer com nós? Eu queria o coquinho. Mas o coquinho já era. Ele não te quer. Vamos matar esse pó, então. Vamos fazer uma colheira de coquinho? Então, mas você vai precisar de esse pó, né, homem? Agora você vai comer um coquinho. Meu Deus do céu. Vai comer um fogo. Você está comendo o tomadão ou um coquinho? Meu Deus do céu, João. Chega de comer, João. Você vai explodir desse jeito. Não vou, não. Vai sim. Todo mundo explode. Vamos pegar o barco aqui e vamos ver se nós achamos o motelhão que tem esse pó. Daí nós pega um pouquinho. Tem um negócio aqui embaixo d'água. É, tem um barco afundado aí, João, mas não tem nada. Eu já fui aí. Tem um baú. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Gente, vai ficando por aqui. Confira o primeiro episódio lá que está mais doido. E agora vai para o meio do oceano para ver o que acontece. E, João? Tem um coquinho aqui com coquinhos couro. Eu não sei mais o que eu faço com esses meus amigos. Tá bom? Eu vou indo nessa e eu aguardo... Então, eu vou indo nessa. Eu espero vocês até o próximo vídeo. E aquele abraço do Sky. E falow! E aí Tchau! Tchau! Tchau!